Repola, 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 repola no teu caralho Ela é linda demais, ela chama a atenção Famosa na internet, conhecida no bailão Quem me pede a trevida te dou duas opções Você quer beijar ou quer dar seta cão? Você quer beijar ou quer dar seta cão? Repola, 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 repola no teu caralho Repola, 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 repola no teu caralho Ela é linda demais, ela chama a atenção Famosa na internet, conhecida no bailão Quem me pede a trevida te dou duas opções Quem me pede a trevida te dou duas opções Você quer beijar ou quer dar seta cão? Você quer beijar ou quer dar seta cão? Você quer beijar ou quer dar seta cão? Quem me pede a trevida te dou duas opções? Quem me pede a trevida te dou duas opções? Quem me pede a trevida te dou duas opções? O que é isso?